MÚSICA 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 Então foi isso, eles se tornaram uma equipe e o Cyborg construiu a Torre Titã, além de deixar ela com toda a tecnologia que está presente na Torre Titã atualmente, foi graças ao Cyborg, graças ao seu conhecimento em engenharia, tecnologia e é muito avançado. E é isso, ele permaneceu na equipe, a terceira temporada da série dos Jovens Titãs foi a que mais ele se destacou, por causa do Irmão Sangue, o Irmão Sangue era o professor dele, só que por isso ser mal, o Cyborg deixou de ser seu aluno, mas o Irmão Sangue se interessava na tecnologia do Cyborg, assim na terceira temporada ele se envolveu com os Titãs na Zona Leste, e o Cyborg teve que ir lá ajudar ele, por causa do Irmão Sangue, ele é o arco inimigo do Cyborg, então o Cyborg teve que ir lá investigar uma missão para salvar os Titãs da Zona Leste e deter o Irmão Sangue, quase que ele fica lá, os Titãs da Zona Leste, por quê? Por causa que o Cyborg, ele não gosta que mandem nele, tipo, o Robin era o líder dos Jovens Titãs, e o Cyborg, ele não gosta de ter alguém que se ache superior a ele e mandem nele, então, como ele estava lá na Zona Leste, né, nos Titãs da Zona Leste, ele não tinha um líder em específico, então o Cyborg, ele se tornou o líder deles, assim, ele mostrou suas habilidades de liderança, né, e quase ficou com eles, mas, claro, ele não ia abandonar seus velhos amigos Jovens Titãs, né, então, depois da missão, depois dele derrotar o Irmão Sangue, ele voltou para os Jovens Titãs. Bom, há outras histórias, né, da DC que contam que o Cyborg foi para a Liga da Justiça, né, ele participou da equipe do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman, essas coisas, né, mas a gente está aqui para falar do Cyborg dos Jovens Titãs, né. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a personalidade dele. O Cyborg, ele se mostra ser bem extrovertido, de bem com a vida, principalmente por causa dos Titãs, né, porque aqui eles não ligam para o fato do Cyborg ser um Cyborg, né, ele não ligou para a aparência dele, então, ele é de boa, de sempre estar relax com todo mundo, né, só, às vezes, ele briga, né, ele tem, tipo assim, o Cyborg é aquele cara que é gente boa, só que se enfesa, né, quase com ele, quando ele fica frustrado, ele fica sério, né, passa a ser sério e também é heróico, né, quando necessário. Ele tem uma grande habilidade de proteção, tipo, ele consegue proteger os seus amigos, né, na hora certa, ele não abandona nenhum deles, ele se preocupa de verdade com seus amigos, do fundo do coração, né, ele é um verdadeiro herói, mostrando isso, e também ele é orgulhoso, né, algumas vezes eu mostro que ele foi orgulhoso, já que, tipo, quando eu estou com o Atler, né, o Atler, que é tipo um robozão e tudo, aí, o Cyborg, ele não aceitava perder pra eles, né, ele, tipo, nunca desistiu, ele é, tipo, ele tem um pouco de Goku dentro dele, porque aqui, ele tem esse negócio de força de vontade de nunca desistir, tudo, né, isso fez com que, isso, aí, foi isso que deu força pra que ele conseguisse derrotar o Atler, né, então, é, tipo, é, ele tem esse, um pouco de egocentrismo, né, até porque quando ele construiu o carro dele, né, ele também não deixava ninguém mexer, né, ninguém podia mexer no carro dele, ele é todo, é, todo protetor do carro dele, ele acha que a tecnologia dele é a melhor do mundo, então, ele tem que cuidar dela bem direito, então, ele tem esse, esse personagem de meio de se achar, né, e tudo mais, enfim, ela é um personagem legal, é, agora vamos falar sobre seus poderes e habilidades, a parte mais legal, né, tipo, o Ciborgue, ele tem nenhum poder real, mas, graças a sua tecnologia, a sua parte de robô, ele ganha algumas habilidades, como, por exemplo, ele tem uma pele durável, super durável, né, ele tem uma grande resistência ao frio, calor extremo, e até mesmo a profundo, pra pressão do mar, né, pressão da água do mar, ele também, graças a sua tecnologia, a sua armadura, né, de metal, de robô e tudo, ele ganha uma super força, uma força que ele pode até mesmo ser capaz de levantar um prédio enorme, né, ele pode até mesmo aumentar essa força, né, como mostrado na luta que ele teve contra o Atlan, né, que ele conseguiu superar a sua força, né, a habilidade do Goku, ter força de vontade, e, graças a sua tecnologia, né, ele também tem algumas armas, acesse algumas armas, como, por exemplo, o seu famoso caminhão sônico, né, que ele pode disparar do braço, tipo, ele transforma o braço dele em canhão, aí dispara uma rajada sônica, ele também pode, a partir de seus dedos, né, na sua mão, ele pode criar algumas ferramentas, né, alguns acessórios e tudo, ou até mesmo ele pode disparar a missa, né, dentro dele, dentro do corpo dele, das botas dele, ele pode disparar os canhões sônicos e tudo, e ele mostrar até mesmo poder voar, né, ele queria meio que um, um Zaza, assim, nas costas dele, assim, pode voar o planar, né, mas ele usou isso apenas, ele usa essa habilidade raramente, né, ele quase nunca voa, ele voa mais com a ajuda dos seus amigos, né, do Mutano, o Mutano se transforma no Pterodacto, ele leva o Cyborg, também a Estelar, que é muito forte, ela consegue carregar o Cyborg, então, ele não usa muita essa habilidade de voar, porque ele, na verdade, nem precisa, porque ele tem um super salto, ele consegue dar um super salto, também, né, e, por ser um metade humano, metade robô, ele tem algumas vantagens, como, por exemplo, a gente sabe que o humano, né, ele, por ser metade humano, ele tem algumas necessidades de humano, como, por exemplo, comer, dormir, essas coisas, mas, por ser metade robô, ele pode, por exemplo, recarregar suas baterias em 15 minutos e não precisar dormir, suas energias já estão recarregadas, então, ele tem essa vantagem, né, de não precisar, tecnicamente, não precisar dormir, né, na hora certa, então, o Cyborg, ele é um herói bem legal, né, do Jovens de Tânia, eu gosto dessa habilidade dele, de, tipo, ter controle de máquinas e tudo, ter toda essa tecnologia dentro do próprio corpo dele, ele, em si, é a tecnologia que ele usa, né, então, eu achei ele bem criativo e, esse é o vídeo, né, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo, seus amigos, adicionais favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza, e, próximo vídeo vai ser sobre o Mutano, né, o quinto herói e, depois, vou, é, falar sobre outros personagens dos Jovens de Tânia e tudo, então, é isso, falou e tchau! 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 Tchau!